Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nossos vídeos odontológicos, sempre com muita alegria por causa do prestígio que vocês estão dando para o nosso canal. O caso de hoje é sobre uma odontosecção para extração dentária clássica. É o caso que está na tela, vejam vocês, o dente é esse primeiro molar inferior direito. Na verdade eu nem queria extrair esse dente, eu sou contra a extração de dentes, porque as propriedades que um órgão dentário tem são muito maiores e melhores do que um implante. Já começa pelo fato de que todos os dentes se movimentam e o implante não movimenta. Mas tem muitos outros detalhes que não é a questão agora do momento. Bom, esse daqui, esse dente, na hora que o paciente chegou, ele estava com fratura. Ele disse que alguns dentistas haviam falado que o dente não tinha como repará-lo, porque a fratura era longitudinal e separavam as raízes no meio, no sentido mesodistal. Bom, eu duvidei um pouco que é raro quebrar um dente dessa forma, né? A não ser quando tem um núcleo metálico dentro dele. Mas nesse caso não era o que acontecia. Aqui na verdade, um determinado bruxismo, o paciente com a mulher grávida de gêmeos, né? E lógico, a pessoa fica tensa, ela fica nervosa e acaba arranjando o dente por causa das indecisões que acontecem na vida numa fase como essa. E acabou quebrando o dente, né? Então, vou mostrar pra vocês como foi a extração e um pouco da historinha do dente, mostrando qual que é o meu pensamento e o pensamento do paciente, mas normalmente eu vou pelo que o paciente quer. Não imponho a minha vontade, não. Oriento, mas não imponho a minha vontade. Vamos lá. Então, vejam aí a radiografia. Olha lá, fratura. É uma fratura na parede vestibular. Eu mexia na parede lingual, mas ele nem movimentava, né? Tirei aquela resina de cima. Resina em dente posterior é uma bomba porque dá infiltração. E acontece isso daí de cariar e quebrar. Tirei o remanescente vestibular. E olha lá, empurra a parte lingual e nem movimenta. Aí tirei também aquela resina e coloquei uma pasta de óxido de zinco ali e deixei pra ele pensar durante uma semana se ele queria extrair mesmo o dente. E aí quando ele voltou, ele já voltou decidido a extrair o dente. Tinha tirado algumas opiniões com alguns outros profissionais, mas preferiu tirar. Então, ali ó, tô divulcionando e começo a extração depois da anestesia epitérigo-mandibular. Esse detalhe é importante. Presta atenção aí que eu não vou fazer a alavanca entre o segundo molar e ele, porque senão eu quebro o segundo molar. Aí eu vou ali e corto as raízes exatamente na separação entre as duas, sem aprofundar muito a broca, porque eu não posso danificar o osso. Começo a fazer a alavanca. Olha o giro da alavanca. Prestem bem atenção como que eu faço com a alavanca. É entre as raízes e depois eu fui na mesial da raiz mesial e depois na distal da raiz mesial. E assim vou fazendo determinadas alavancas, girando a alavanca, né? Olha lá, olha o giro dela, olha lá. É assim que a gente extrai uma raiz e não empurrando ela em direção apical. Vejam lá que a ponta da raiz que aparecia na radiografia, olha ó. Essas rarefações que tinha lá, eu acho que deu até uma dor de cabeça e no endodontista pra tratar essas raízes, porque um canal maior que o outro. E ali depois pra tirar a raiz distal é bem mais fácil, olha. Tranquilo, porque não tá forçando o segundo molar. Porque se eu forço logo no início, eu quebrava aquele molar. Agora limpa bem, tira todas as esqueríolas ósseas dentárias que tem ali. Na sequência eu vou... Olha lá, tô preparando o leite porque eu vou pôr uma membrana pra formação óssea. Eu não gosto de colocar enxerto em situações assim. Eu ponho apenas a membrana e deixo o corpo lá. Membrana já colocada em posição, suturo. Eu deixo apenas a membrana porque o próprio organismo forma todo o osso. Olha aí as raízes, as duas retiradas. E aí ó, oito dias depois. Olha que coágulo bonito que tá em cima. Aquilo aí tudo vai virar epitélio. Olha lá, não perdeu nada de parede vestibular. E aquilo ali durante oito dias e vim 36 dias após. Olha que epitélio lindo que formou, sem invaginação. Não tem invaginação do tecido pra dentro da loja óssea. E fica um serviço maravilhoso e a recuperação é muito rápida. Vocês veem que em 36 dias epitilizou completamente porque se tivesse sem a membrana ia demorar um pouco mais pra poder dar esse tipo de epitilização. Normalmente demora uns 60 dias. E ali agora é esperar a formação óssea dentro da onde saiu cada raiz daquela. Porque o implante tem que ir exatamente entre uma raiz e outra. Eu tenho visto demais determinados pacientes chegarem no consultório em que o profissional extrai o molar e coloca o implante numa das raízes. É um erro muito grande porque forma uma alavanca. Se ele coloca o implante na raiz mesial, a alavanca vai se dar por distal. Quer dizer, é como se fosse um molar com uma raiz só. Então como a gente não consegue copiar a natureza ainda, não consegue copiar Deus e jamais iremos conseguir isso. Então a gente vai pelo lado mecânico que é colocar o implante exatamente entre as duas raízes. Pra isso tem que esperar a formação óssea. Beleza? Então aí agora é esperar uns 4 meses pra formação óssea e coloca o implante exatamente no centro da onde seriam as duas raízes. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês convidem os amigos pra prestigiar ainda mais o nosso canal. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.